Abertura 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 Provocou, agora aguenta, Ratu. Agora ele quer vingar de todo jeito. Claro O Naruto está brabo! Até eu estou com medo dele! O que é isso? Ele quer selar de novo? Não, ele explicou ali que o selo não foi rompido. Enquanto isso, o pau está quebrando. Segurou mesmo, não é? Um murro desse, com uma fúria dessa. Caramba! Olha o velado que está falando nos comentários. O velado falando e chorando. Ah, saiu antes. Será que ele vai mesmo sabendo quem é? Ele... Pá, né? Vai ver! Vê que ele está fora de si, né? Mas... Ai... Por que não ataca? Você não havia jurado vingar a morte do seu amigo me matando? Ou o juramento foram palavras vazias? Eu nasci no País da Água... Numa pequena... Numa pequena... Numa pequena... Numa pequena forte no inverno. Meus pais eram lavradores muito pobres. Por causa de uma coisa que aconteceu muito antes de eu nascer... Tudo mudou. Foi o... Meu pai quem mudou. Ele matou a minha mãe e quase a mim também. Depois disso ela pensou que poderia levar uma vida tranquila até o fim de seus dias. Mamãe, olha o que eu sei fazer. Ela tinha que esconder isso aí, né? É... Que as pessoas tinham basicamente medo, né? Pelo poder que a família carregava no sangue. Não! 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 Não faça isso! Ouviu? Nunca! Garoto mau! Garoto mau! Mãe! Para! Mãe! Fazia isso por medo, né? De descobrir. Desculpe! Desculpe, querido! Desculpe! Esse deve ser o pai, né? É, ele viu. Então soube do nosso segredo. Olha lá. É, ele que fez isso, né? Quando finalmente recuperei a consciência... O Racão. Eu já não era eu. Então Zabuza chegou e me olhou e seus olhos não estavam cheios de ódio ou medo. Ele não me desprezou pela minha singularidade. Meus poderes especiais eram justamente o que ele procurava. Ele me tornou necessário outra vez. Arte ninja, eu invoco. Estilo terra, jutsu, perseguição de garra. Não sei porque se preocupa ou para que serve o seu jutsu se nem consegue me achar. Mas eu sim posso te achar. Caiu cegamente na minha armadilha. Você me decepciona, Kakashi. Acho que tem razão. É hora de acabar com isso. Finalmente a néboa começa a clarear. Sabe o que eu vejo? Sua morte. Não. É hora de apresentá-lo ao meu próprio jutsu. Legal. Você tá confiando a minha armadilha. Espada relâmpago. Esfada relâmpago. Seu chakra é tão forte que é visível. Ele o segura nas mãos. Essa é a história mais ridícula que eu já ouvi. Quer dizer, ele te trata como um escravo. Você é um ser humano, não uma arma, uma ferramenta. Como você pode se importar com alguém assim? Achei que ele ia matar o coelho Meu coração se acelerou Você sentiu seu coração acelerando Pelo coelho, nada pelo Sasuke Para, palma pra você Nossa, que susto Vai matar o coelho Estou esperando ele enfiar a espada no coelho E aí, você acha que o Naruto vai conseguir matá-lo? Ah, o Naruto é muito sentimental Mas é isso, foi um bom episódio Com certeza Agora eu quero que a caixa arrebenta a cara daquele vídeo Daquilo o quê? Como é que é, rapaz? Eu não sei o que é, rapaz? É isso! Obrigado.